Música Temos tempo para algumas perguntas. Na verdade, vocês dois contaram da formação de uma rede de apoio, de solidariedade dentro, a partir dos colegas do curso. E eu queria, eu acho que é mais no seu caso, isso se manteve depois do... E o quanto essa rede é importante para o seu desempenho como professor? Bom, no meu caso, como o meu produto não foi acabado ainda, e no mesmo caso dos meus colegas, mas mesmo de forma incipiente, a gente já começou a aplicar. E é muito importante, professor, e mesmo porque a partir desses produtos que nós estamos, a gente começa a procurar os produtos já desenvolvidos nos mestrados que já tiveram defesa. Então, a gente percebe trabalhos muito interessantes, no meu caso, na área da física, que facilitam em muito a aplicação, o trabalho de muitos conteúdos. E são os mais diversificados possíveis. Então, da rede, digamos assim, a rede interna, aquela micro-rede daquele polo, a gente começou a explorar trabalhos já desenvolvidos, bem aplicável. Eu creio que pela forma... Porque passa a ter uma rede de cooperação mesmo. E a gente passa a ser cúmplices. Inclusive, eu estava até conversando com um colega ali, que muita gente pode pensar que o mestrado é só uma forma de ter um título e melhorar a renda, no caso dos professores de escola pública. Mas eu contra-argumentei da seguinte forma. No caso nosso, lá, 20, dos 20 alunos do mestrado, da turma, temos dois... Ah, e tem a bolsa da Capes, é mais necessitivo. Mas, mesmo assim, tem três colegas que não têm bolsa. E, mesmo assim, continuam com o programa de mestrado. E não trabalham, porque não têm bolsa, porque não trabalham com a escola pública. Então, não foi dado a ele o direito de ter a bolsa. E, mesmo assim, a gente percebe que ele se empenha na conquista desse upgrade que eu disse que o curso, o programa nos permite. Eu acho que, com a pressa, talvez eu tenha gerado um mal-entendido. A rede nacional, que eu quis dizer, é que o programa de mestrado foi criado pela Sociedade Brasileira de Matemática, que tem uma matriz, fica no IMPA, no Rio de Janeiro. Então, o material, principalmente no primeiro ano, o material é todo deles, as avaliações são deles em horário nacional. Então, foi isso que eu quis dizer com rede nacional. Aí, depois, na outra parte da fala, quando eu estava falando dos colegas de turma, aí é amizade, sim, entre colegas de turma mesmo. Mas, você perguntou se isso se mantém. Mantém, sim, não com a mesma frequência que era durante o curso, porque isso é impossível. A vida, enquanto as pessoas estão estudando juntas, é uma coisa. Depois, cada um vai tomando os seus caminhos, tendo outras obrigações. Mas, mantém o vínculo, sim. Mantém contato, às vezes, por telefone, por e-mail. E, principalmente, nas defesas das dissertações. É comum, para o pessoal da minha turma, as pessoas virem assistir as defesas umas das outras. Eu mesmo moro em São Paulo e vim para cá várias vezes já para assistir. E ajuda no trabalho, sim, porque eu achei essas apresentações muito interessantes. Matemática é uma área muito ampla. Então, assistindo as defesas de cada um desses meus colegas, aprendi coisas novas e tive ideias novas para usar no trabalho também. Mais para o Vicente. Vicente, você que já teve experiência, que já terminou o curso, assim, se você puder dar em termos quantitativos, a nota média sua subiu, o número de reprovações caiu. Você chegou a ver esse efeito assim, quantitativamente? Eu não saberia dizer números exatos, mas a quantidade de notas azuis subiu bastante. Eu acho que de cerca de 60% para 80%, pelo menos. Estou especulando um pouco esses números, eu não cheguei a fazer esse levantamento, mas intuitivamente eu percebo que aumentou bastante a proporção de notas azuis. Não só do final do ano, mas bimestre a bimestre mesmo. Só que aí, com relação a notas, nós temos um problema crônico no Estado, que o primeiro bimestre é ruim e depois vai melhorando gradualmente no decorrer do ano. E isso tem muito a ver também com a cultura geral do aluno. Que no primeiro bimestre eu posso brincar, porque depois eu recupero. Infelizmente, o sistema muitas vezes converge para isso. Agora, de um modo geral, o aproveitamento melhorou bastante. A aprovação, reprovação, notas, e tem muito a ver com essas experiências práticas do Profimantes. No caso meu da física, eu percebi que, muito embora haja ainda a deficiência na parte matemática da coisa, que a física sempre procura no final de qualquer conteúdo que seja, ele procura quantificar as coisas, porque a quantificação facilita o entendimento, mas eu percebi que a aplicação de muitos produtos, eles facilitaram o entendimento dos conceitos da física. Após não ter interferência muito no resultado do problema que envolve a matemática, o aluno não consegue resolver. Mas eu percebi que houve melhoria significativa e muita na compreensão dos conceitos da física. Muitos produtos que facilitam e muito em relação a isso. Temos sempre uma última pergunta. Eu gostaria de te perguntar, você que já terminou o mestrado, já tem o título de mestre e tal, como é que você vê agora o teu futuro acadêmico? Você pensa em pleitear um doutorado, você se sente preparado, depois de ter feito o Prof.Math, para continuar estudando e, assim, até mesmo fazer um doutorado? Como é que você vê isso agora? Como é que é o futuro agora? Boa tarde. A minha pergunta talvez fuja um pouco do tema, mas ainda dentro do tema. Eu sou formado em Química aqui pelo Unicamp, bacharel. Atualmente estou no mestrado acadêmico aqui. E vim bem de curioso mesmo para compreender um pouco mais sobre os mestrados profissionais, que eu ouvia falar, mas não tinha muito conhecimento sobre. Achei bem bacana o depoimento de vocês. E o interessante é que vocês dois são licenciados, vocês dois fizeram licenciatura. Eu gostaria de saber o quanto o mestrado profissional complementou para vocês o ensino da licenciatura e o quanto a licenciatura para a qual vocês passaram falhou. Porque eu ouço muitos relatos, às vezes, meu próprio pai é licenciado em matemática, minha mãe também, que, às vezes, a própria licenciatura falha na sua formação. E o quanto esse mestrado profissional trouxe coisas que a própria licenciatura não pôde trazer. críticas mesmo que vocês possam fazer em cima disso. Não sei se é bem uma falha da licenciatura, mas eu tenho a impressão que as licenciaturas, de um modo geral, têm currículos que ficam um pouco distantes do que a gente vai trabalhar na prática na sala de aula. Talvez até elevados demais para a formação do professor. Por isso que eu disse, não sei se é uma falha exatamente, talvez uma questão de concepção. E, como eu disse na apresentação, o Profimates complementou isso em cheio, porque ele trata dos assuntos que eu vou trabalhar na sala de aula. Só que, de uma forma mais aprofundada, que, ao mesmo tempo que é mais teórica, também é mais prática, por mais que pareça estranho falar isso. Então, foi fundamental, sim. Complementou bastante. Agora, quanto ao doutorado, eu não sei, porque o Profimates é um mestrado profissionalizante. Ele não é acadêmico, ele tem um currículo que é diferente do mestrado acadêmico em matemática. Então, se perguntou se eu me sinto preparado para fazer um doutorado. Eu não me sinto preparado. Eu acho que, só que não é uma questão comparativa, de mestrado ser melhor ou pior, inferior ou superior. São objetivos diferentes. O Profimates é oferecido para professores de matemática da escola básica, preferencialmente da rede pública. E eu posso dizer que cumpriu esse objetivo 100%. Agora, para fazer um doutorado, o caminho seria outro. Talvez fazer um mestrado acadêmico para depois fazer um doutorado. Só que, nessa altura, nessa idade, não sei se... Não me vejo voltando a fazer tudo isso. Estou satisfeito com o que eu consegui com o Profimates e pretendo continuar na sala de aula mesmo, porque é onde eu me sinto bem. No meu caso, você percebeu que a minha iniciação na minha carreira docente foi meio que tortuosa. Quer dizer, eu fiz bacharelado em engenharia. Então, os conteúdos que trabalham na engenharia são bem direcionados à linha... No meu caso, a engenharia elétrica, então, aprofundou muito. Eu tinha muito conhecimento em eletricidade. Então, sempre... Até mesmo por isso, eu sempre gostei de trabalhar eletricidade, porque era a área que eu mais conhecia. Então, devido a isso, tinha deficiência em muitas outras áreas. Aí, quando eu fui fazer licenciatura, naquilo que eu comentei também, porque... E até fico imaginando, se na época que eu tivesse feito licenciatura, se a universidade da qual eu fiz o curso de licenciatura, se já tivesse o programa de mestrado profissional, a ideia, o procedimento desses professores, que foram os meus professores da graduação, teria sido diferente. Eu imagino isso. Que o pensar dele na formação do licenciando já seria diferenciado. Então, quando... E, infelizmente, eu comentei aqui que tem muita gente, muitos professores que são doutores e mestres de doutores e pós-doutores, que conhecem muito, mas eles não se preocupam muito com a parte didática da coisa, com a pedagogia em si. E, muitas vezes, eu aprendi muito mais com professores que tivessem pouco conhecimento, mas se preocupavam com essa parte didática e pedagógica, do que com muitos que tinham conhecimento, são sumidades no assunto, mas, por não ter essa preocupação, eu queria até voltar a falar sobre isso, foi um dos fatores que me fizeram pensar no mestrado acadêmico. Eu poderia ter pensado no mestrado, desculpa, no mestrado profissional, eu poderia ter partido para o mestrado em ciências, em educação, em acadêmico, mas eu pensei o seguinte, o que esse mestrado acadêmico na área de ensino vai me auxiliar na minha prática em sala de aula? Gostaria de agradecer aos dois professores que deram sua contribuição sobre como foi participar dos mestrados profissionais. Aplausos 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 Aplausos